Oi, você tudo bem? Nossa, deixa eu nem falar nada Oi, você tudo bem? Oi, você tudo bem? Gente, estamos aqui já, dentro do carro Na pista Hoje é o dia que minha mãe vai voltar lá pra terrinha dela Que ela tá morando Então a gente tá indo lá na casa dela A gente vai acompanhar ela até a rodoviária Tá cheio de gracinha hoje, né? Aí a gente já tá em cima da hora Porque ela vai sair 4h20, mas vai dar tempo Porque a gente já tá quase chegando Pegamos um pouquinho de trânsito aqui na pista Eu sei o que aconteceu, que os caminhões estavam tudo parados Mas vai dar certo Então vamos lá com a gente, já vamos começar Deixa o like, se inscreve no canal Toda segunda quarteta tem vídeo novo por aqui E bora pro vídeo Chegamos Essa mala aí não vai Ah, essa de quem? Mas pra quem? Ah, tá vazia Já ia pegar a mala errada Aí ó, já estamos colocando tudo no carro Na hora da despedida A dona Cleusa já tava chorando Que mais que vai? Essa bolsa da Lô? Aqui ó Essa, tá pesada de comida Eita pelha, tá pesada mesmo Ah, deixa eu pôr essa bolsa Essa sacola do Javi É só aquela mala mãe então? Achei que era mais É só aquela mala mãe então? Achei que era mais Pera que se eu for a lava e não é que nem aí Eu tô nem enxergando Porque eu quero ir no porta-malas Mas a mãe vai? A vó vai? Não sei Não, falei alô Mas aí e os quatro? Os quatro Três né? A vó vai? Dá pra eu ir com a Tati Na rodoviária vó, cabe você também Vai não? Então dá tchau já Então tchau Ai não chore não que eu não quero chorar hein? Meu amor de Deus Olha que coisa mais linda essas unhas Ué, tá faltando duas iguais? Você tirou? Você tirou? Essa aqui é do quê? De vaquinha? Que coisa linda! Já estamos aqui na rodoviária Estamos esperando o horário para eles descerem Hora de dar tchau Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tati A minha irmã foi lá buscar Tentar chegar no horário ainda né? Porque já tá quase no horário do ônibus sair E ela ainda não voltou Não sei se vai dar tempo Viemos pro carro gente Dá uma chuva muito forte lá fora Muito forte E deu tempo da minha irmã chegar Eu nem gravei porque a gente veio na chuva aqui Correndo encontrar com ela Aí ela tá indo lá encontrar minha mãe Já ela Minha mãe ia subir para poder encontrar com ela O ônibus da minha mãe atrasou Graças a Deus aí deu tempo Mas foi isso, despedida né? Despedida é triste Mas agora toda vez é assim Porque ela vem pra cá passar férias Passar o final do ano com a gente Depois tem que dar tchau Fazer o quê? Quem sabe uma hora ela não volta de vez O Rafa foi ali pagar o estacionamento E depois a gente já vai Que é o quê? Bala Que bala Que bala? Tem nada de bala Tem aí no carro Meu pai falou Não tem nada Tem nesse negócio Não tem não Tem sim Acabou Não tem não Dá pra você ver Acabou Sumiu Acabou Deu Chegou Bora Chegamos em casa Em meio a chuva Dereck já tá dormindo Veio dormindo no carro E a gente fez ó A noite do caixão quente A Rafa já tá aqui comendo dele No videogame Que agora tá um vício Tá pior que o pai dele Pra videogame A Rafa já tá aqui Ele preparou Vou comer Que eu tô com fome Acho que vai uns dois né Que eu tô de dieta Foi Rafael Moraes Sai amor Deixa eu gravar meu vídeo Quer ajuda? Não Gente eu acabei de chegar da academia Estamos no outro dia Acabei de chegar Tomei meu banho Porque ninguém merece Ficar fedida Tá muito calor E eu tô passando Meu rosa selvagem direitinho Tô orgulhosa de mim Vocês viram a resenha Que eu fiz né Sobre os dois O ácido e o óleo Então daqui uns dias Eu já volto com o resultado Tô aplicando todo dia certinho Primeiro o ácido Opa E depois o óleo E tem cupom de desconto Pra vocês Na toalha tá caindo Dini10 Tá lá no site Que eu fiz a resenha Tá tudo certinho lá Passar aqui embaixo também Depois do ácido Vem Vem o óleo E depois eu já vou almoçar Porque eu tô morrendo de fome Só tomei café Meu café foi cachorro-quente De novo Um desfaz 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 Com as mãos 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 Cansei eu vou passando Pra um lado do outro Vou finalizar aqui Já vou almoçar Já almocei Tô na sobremesa A Rafa comprou um sorvetinho Pra nós Tô no terceiro já O Dereck tá ali no quarto A Rafa tá na minha sogra Daqui a pouco eu vou trabalhar A Rafa também já vai pro segundo round E essa é a nossa vida Tcharam! Vamos sair um pouquinho de casa O Rafa tem um compromisso Pra fazer agora Eu resolvi vir com ele Pra não ficar em casa Sem fazer nada não Porque eu tinha Uns trabalhos pra fazer Mas Também tem que gravar esse vídeo Finalizar Gerar um conteúdo pra vocês Fazer alguma coisa interessante Por que você tá deixando isso? Porque eu vou enrolar assim Vou enrolar assim Tá deixando o bigode crescer É Vai virar o... Não sei o nome de nada Vem, eu vou ficar igual um italiano Negro Italiano negão Negão grossão Ou bodybuilder Só que bodygordo Tem que 15 minutos Dá pra dizer O que você tá fazendo nessa merda? Mas você tá fazendo E aí O que você tá fazendo? Achei que era dinheiro Chegamos, mas eu não vou lá com o Rafa Vou ver o estado desse cabelo Já vim para a senha de carro Teve um rubo, né? Aqui do lado Diz que dá a secar o cabelo no vento do carro E está com o progressivo sem retocar Vou tentar dar um jeito nesse cabelo negro Achei que eu tinha perdido meu brinco Eu não trouxe um lacinho Estou aqui cantando Vai que tem alguém olhando para a minha cara Põe o óculos aqui Perfeito Olha lá o que ele veio buscar Ficou bom, filou de rua Levei um susto, chegou e ficou bom O negócio está derrapando aqui, quem eu está novo É a cadeira que ela já tinha? Ela já tinha uma, né? É, me formou Ah, tá Ele veio buscar a cadeira de rodas para a vó dele Porque ela está bem debilitada Vai quebrar o negócio já Tem que arrumar de novo Cê é louco Mão peijinho Negócio mó caro, véi Se tem um negócio para arrumar caro É a cadeira de roda Do nada começou a chover o mundo? Meu Deus E a gente estava como? Não entendi foi nada Fim do dia e eu não tenho jeito no meu cabelo ainda, mas eu vim só para finalizar o vídeo mesmo Estou aqui com os meninos É, a gente está gravando A Ravi está dando uma de blogueira ali, quase quebrou o celular Já deu uma bronca nele Mas você não me bateu É, não preciso te bater para te dar bronca Falei que eu te dei bronca Não Estou aqui a quebrar coisa Bronca Porque eu te chamei a atenção para você parar de fazer isso Em inglês? Não, Ravi, em português mesmo Ai, tem que ter uma paciência, senhor Bora finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Minha mãe só chega lá na casa dela no sábado Que a viagem é longa de ônibus, né? Mas graças a Deus deu tudo certo Eu estou falando com ela Ela está bem lá no ônibus Está tudo bem E é isso, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações A palavra chave desse vídeo vai ser chuva Deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Bye, bye, pessoal Tchau 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 Tchau